E o Gil do Mar, Baterias, na avenida JK 880, no bairro Jardim Panorama, trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do sargento Ari Emerson, ele que é da Polícia Rodoviária Estadual. E ao fim de semana, o domingo, de muitas ocorrências, sobretudo de embriaguez ao volante. E na madrugada de hoje, aqui em frente ao shopping, um acidente gravíssimo. Sargento Ari Emerson, boa tarde. Boa tarde, curioso, não é a primeira vez que a gente se fala hoje, ao longo da noite, já é um novo dia. Mas enfim, um indivíduo mais cedo, trazido aqui, preso pelo crime de embriaguez, um outro agora há pouco, e agora um acidente, o condutor a princípio sozinho no veículo, se vitimou gravemente, e a informação inicial que a gente vai verificar indica de que ele também está embriagado. E a gente está aqui noticiando isso para tentar conscientizar a população, tentar fazer as pessoas entenderem que não existe a menor possibilidade de a pessoa com o mínimo de consciência entrar num veículo e se propor a conduzir em via pública, depois de ingerir álcool, consumir qualquer outro tipo de droga. Isso ceifa vidas, muitas vezes, das pessoas do veículo, ou até de terceiros inocentes. E um detalhe, né, Sgt. Emerson, de acordo com os comentários aqui, no local do acidente, ele teve, sei lá, assim, graves fraturas, enfim, a situação dele não é nada confortável. É a temática de um acidente de trânsito, né, sobretudo quando o indivíduo está embriagado, que muitas vezes acelera um pouco mais, quando não há o óbito, muitas vezes a pessoa leva sequelas para o resto da vida. E as informações iniciais dão conta exatamente nesse sentido, de que teve lesões graves e a gente vai verificar. E, claro, né, fica a orientação mais uma vez aí nessa agendaria, Emerson, de que se dirigir não beba, se beber não dirija, para preservar a própria vida. E, claro, principalmente a vida de terceiros, que às vezes não tem nada a ver com isso. Aliás, nem sempre tem nada a ver com a história, né? Exatamente, né, a gente vive um momento de pandemia, as pessoas têm se preocupado em usar máscara, em se preservar de um vírus, mas a gente vê uma incoerência enorme, né, quando a pessoa muitas vezes se preocupa com o vírus, e tem que se preocupar mesmo, mas não entendeu ainda o efeito das drogas na sociedade, né? Não só do álcool, como das drogas em geral. Então, a gente tem que refletir e ser coerente, e compatibilizar nossas atitudes, entender melhor os reflexos das nossas ações, e se conduzir de uma maneira prudente. Rapidamente, Sargento Emerson, hoje, quantas ocorrências o senhor trouxe aqui na Depol, e quais são as características dessas ocorrências? Já duas ocorrências de pessoa presa, embriagada, né? O mais notável que a gente teve hoje, que se repetiu, foi esse fato, de um condutor embriagado, dirigindo em via pública, e quando faz isso, expõe a todo e qualquer cidadão, até mesmo aquele que comunga da mesma ideia de beber e dirigir, até mesmo essa pessoa, não sabe, mas ela fica exposta com esse tipo de conduta, porque ela faz, o outro também faz, então as nossas famílias em geral ficam expostas. E os policiais que fazem parte da equipe do Sargento Emerson? Além de mim, Cabo Celso e Cabo Lomeu. Ok, Sargento Ari Emerson, ele que é da Polícia Rodoviária Estadual, no oferecimento de Top Salgados na Avenida, Livramento 490, no Veneza 2. Transvale, transporte de pedras, areia, brita e pós de pedras. Gildomar Baterias, na Avenida JK 880, no bairro Jardim Panorama. Sem tropeço seu nome e endereço, repórter J. Passos. Legenda Adriana Zanotto